E aí queridos, tudo bem? Vou abrir caixas de Battlegrounds aqui agora, mas eu tô ao vivo lá no twitch.e barro patife, o link tá aí no topo da descrição, é só você clicar, eu já estou em live, eu estou gravando esse vídeo em live tá rolando musiquinha, que nem você tá vendo aqui e eu acabei de jogar uma partida linda o pessoal da live, ele tá no chat, meu caraca patife, você é foda, você matou, eu matei muito eu matei muito na última partida, meu Deus então se você não tá vendo a live ainda o link tá aí no topo da descrição então vambora, manos, vamos abrir essa caixinha aí matei muito, não matei? Fala aí pra vocês aí no chat tô aqui vendo né, matei, matei pra caramba vambora é... vamos começar com qual caixinha? Tem a Random Weekly Crate, vamos com essa aqui então recebi uma recebi duas e recebi três e agora vamos a Gamescom Invitational né, porque essa aqui é temporária, mano, essa aqui é da hora de abrir meu Deus, até dia 27 de agosto abri mais uma beleza olha, mano, caraca, cinco caixinhas, show! vambora olha quanta caixa caraca, tem muita caixa a keys needed what? como assim precisa de uma chave, mano? what? quanto eu comprei? Duas? comprei duas puta vida, precisa pagar essa porra aqui puta vida, precisa pagar, mano carai, vocês não tão vendo, não eu tenho dinheiro na carteira? eu acho que eu tenho ah, eu tenho dinheiro na carteira peraí, tô comprando essa travinha aqui carai, leque você precisa gastar dinheiro do jogo e precisa comprar a caixinha, mano tá me tirando, velho meu Deus meu Deus comprei, comprei as caixinhas vambora então, vai então, vocês tão vendo aqui a caixinha então, beleza 3, 2, 1 usei a chave vou ver o que eu vou ganhar na Gamescom velho, eu ganhei uma mandarim jacket maneira maneira demais cadê? ô louco olha aí ah, parça da hora gostei já valeu a pena já vamos usar mais uma? vamos usar mais uma na invitation ô, eu quero essa roupa amarela, mano olha aí school shirt também bonita deixa eu tirar a jaqueta olha aí vou até aumentar os gráficos do jogo aqui pra gente ver pelo amor de Deus, né, mano deixa eu ver se eu consigo gráficos textura vamos colocar textura alta, vai olha aí, mano bonito, bonito gostei mas eu não gostei tanto dessa camisa vou usar com gravata assim, ó ó, fiquei maneiro, velho vambora tem mais coisa pra abrir, velho deixa eu tirar a mascarinha click to open this crate ok ok, os itens então, bom o que a gente mais cacha é a saia pelo jeito que é a vermelhinha de novo a gente quer a saia ele tem a caixa normal ok, foda-se, né qualquer item que vier aí é uma bosta rapaz, eu gostei tanto de abrir caixa que eu vou abrir mais uma vamos abrir mais uma 4.800 é um bom preço se pagar vou pegar isso aqui de 2.800 e vou pegar isso aqui de 4.800 beleza vamos aí também que eu guardei uma grana, hein, mano tem que pegar mais, velho ué, não ah, não, não abria ai, mano pior que vai ter que comprar outra chave, né tudo bem, a gente compra foda-se beleza aí primeiro vamos abrir o Wanderer porra, tinha que vir vem sainha, velho puta vida que caixa merda essa outra aqui é maneira mas a outra caixa ali é merda compra a chave puta que chave cara do cacete é nóis, valeu o Zoyotaku tamo junto, meu querido deixa eu comprar aqui é que vocês não veem a dinerinha, tá mas eu tô pagando pela lixinha aqui eu acho que não aparece na live não, não aparece não mas eu tô pagando aqui beleza vai ser uma grana essa brincadeira aí, hein puta vida ah, tudo bem aqui tem saia também, ó puta, pensou virar essa saia? pegou item mais merda que vinha na caixa, mano calças da escola tem um uniforme escolar, então dá pra colocar o uniforme escolar, ó escolar, ó nossa, que bosta que roupa lixo, ó deixa eu fechar meu vídeo aqui é nóis vejo vocês na live switch.tv barro patife um beijo, tchau